Olá, aqui é o Cristian Fernandes e eu quero continuar falando com você a respeito de como evitar erros de amor com crianças e adolescentes. No primeiro vídeo, eu falei a respeito de algumas formas de abuso de crianças e adolescentes. Será que tem mais coisas que nós abusamos de crianças? Além do que eu falei, além de diversas atitudes, diversas coisas que a gente fala, além de abuso sexual, além de abuso físico, será que tem mais coisas? Tem, e nós vamos falar disso nesse e nos próximos vídeos. Então, outras coisas que a gente abusa. O cigarro, por exemplo. Muitas vezes o cigarro, ele pode ser uma prática comum dentro de casa, uma prática que vira normal dentro de casa, e a pessoa, a criança ou o adolescente, pode ficar influenciado por essa prática. Grande parte das pessoas que fumam, elas fumam por uma questão cultural familiar, porque os pais fumam, irmãos fumam, tios fumam. Então, esse contato social ali, familiar, vai levando a criança ou o adolescente a achar que aquilo é uma prática comum, é uma prática que, para que ele faça, para que ele seja até aceito naquela família, ele tenha que fazer e acabe entrando no consumo do cigarro. É claro que hoje o consumo de cigarro na nossa sociedade aqui, ele já é bem menor, eu posso dizer hoje aqui, nesse momento que a gente está, ele é muito menor do que era na época que eu era criança, que eu era adolescente, né? Na época em que eu estava lá no colégio, na escola, da minha sala lá no ensino médio, por exemplo, numa sala de 30 e tantas pessoas, cerca de 25, 28, 30, muitas vezes fumavam. Hoje, isso é menos comum, mas o cigarro ainda é um grande problema, talvez um dos maiores problemas que a gente enfrente na sociedade, né? Então, precisamos pensar como é que está a nossa cultura, como é que a gente está lidando com essa questão do cigarro diante de crianças e adolescentes, né? E, na sequência disso, talvez o que represente o maior problema que nós temos hoje na nossa sociedade é o álcool. Como é que anda a nossa cultura ali em casa com relação ao álcool, né? Como é que a gente influencia dentro de casa essas crianças, esses adolescentes? Como nós lidamos com a questão do álcool? Como nós damos exemplo? Precisamos refletir sobre isso e eu vou falar um pouco mais ainda nesse vídeo daqui a pouco, né? Outras coisas. Remédio. Como a gente lida com remédios? É muito comum na cultura brasileira nós termos lá uma farmacinha ali dentro de casa, né? Remédio para aquilo, remédio para dor de cabeça, remédio para isso, remédio para aquilo. E, muitas vezes, se utilizar disso sem grandes critérios. Ou chegar de casa, às vezes a mãe chega em casa, né? Às vezes a mãe chega do trabalho, chega lá com dor de cabeça pelo dia que teve e já chega, reclama, né? Que está com dor de cabeça, que foi um dia difícil, que enfrentou uma situação com o chefe, uma situação com o cliente, não sei o quê. Ah, agora, filho, eu não posso brincar, agora eu estou com dor de cabeça. E aí, vai lá, vai lá na farmacinha, pega um remedinho para dor de cabeça, toma. Passa alguns minutos e está se sentindo melhor. Não reclama mais na dor de cabeça. Que mensagem está sendo transmitida para essa criança, para esse adolescente com relação ao remédio? Que quando ele enfrentar uma dificuldade, ele talvez possa se socorrer também do remédio. Então, nós precisamos refletir sobre isso, né? Esses exemplos estão sendo transmitidos ali para a criança e adolescente que convive com a gente. E, é claro, além de tudo, pode acontecer, além de cigarro, além de álcool, além de remédio, pode acontecer que o familiar tenha lá a prática de consumo de alguma droga ilícita, né? Porque eu falei de drogas lícitas, cigarro, álcool e alguns remédios. Mas, às vezes, a família consome alguma droga ilícita e deixa com que a criança consuma também essa droga. Esse é um abuso ainda maior, que é uma substância proibida, né? Bom, eu quero voltar a falar da questão do álcool, né? Como é que a gente lida com essa questão? Como é a nossa cultura com relação ao álcool, principalmente dentro de casa? Deixa eu lembrar uma coisa. A nossa legislação diz que é proibido vender álcool para menor de 18 anos. Todo mundo sabe, né? Às vezes tem cartaz e não sei o quê. E todo mundo, o cigarro também, né? Mas, todo mundo sabe também que, por mais que seja proibido, grande parte dos estabelecimentos vendem cigarro, vendem álcool para crianças e adolescentes. Mas, além disso, ainda pensando na nossa lei, né? Como é que funciona? O artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para pegar um exemplo, diz que é proibida a venda a uma criança ou um adolescente de armas, de munições, de explosivos, de bebidas alcoólicas e de produtos que possam causar dependência física, dependência psicológica. É proibido também a venda de fogos de artifício, de revistas ou de publicações de conteúdo erótico. E é proibido também a venda de bilhetes lotéricos ou de equivalentes. Veja, é proibido vender, mas o artigo 243, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que, além disso, é crime vender ou fornecer, ainda que gratuitamente, uma substância que possa causar dependência. O que quer dizer isso? Se dentro da minha casa eu deixo uma criança, deixo um adolescente consumir álcool, consumir cigarro, consumir remédio, enfim, qualquer outra substância que possa causar dependência, eu também estou cometendo um crime. Não só o cara que vende, mas eu se forneço. Porque se eu forneço dentro da minha casa, eu forneço gratuitamente pra essa criança, pra esse adolescente. Às vezes eu faço festa na minha casa e deixo que crianças e adolescentes consumam substâncias que podem causar dependência dentro de casa. Eu estou cometendo um crime. Então, como é que é essa nossa cultura, principalmente com relação ao álcool? Como que é a nossa cultura? Muitas vezes, festas de crianças e de adolescentes, elas são regadas a bebidas. Nós, muitas vezes, nem fazemos tanto a festa pra criança e pra adolescente. Até fazemos, até pensamos na decoração e tudo mais. Mas será que nós pensamos nas crianças ou em nós em grande parte dessa festa? Por quê? Uma festa de criança, uma festa de adolescente. Por que que ela é regada a álcool? Por que que ela é cheia de bebida? Ah, mas e os adultos que vão na festa? Será que eles não podem beber? Calma, a festa não é pra criança? A festa não é da criança? Ah, mas eu tenho quatro filhos. E nós temos uma decisão de não ter álcool dentro de casa. Muitas vezes pode passar pela sua cabeça. Ah, mas se eu tomar esse tipo de decisão, como é que eu vou fazer com aquele familiar que gosta de beber e que vem pra festa do meu filho? Festa de um ano, de dois anos. Como é que eu faço com essa pessoa que quer beber? Pera lá. Vamos pensar nisso. Se essa pessoa não quer vir na festa porque não tem álcool, por exemplo, então essa pessoa não está interessada na festa do seu filho, da sua filha. Essa pessoa está interessada em beber. E se ela quer beber, ela pode beber em qualquer lugar, pode beber em qualquer bar, pode beber na casa dela, pode beber em qualquer outra festa. Por que que a sua festa pra uma criança tem que ser muitas vezes regada a bebida? Como está a nossa cultura? Como estão as nossas atitudes perante álcool, principalmente? Que é hoje um dos maiores problemas na nossa sociedade, causando diversas doenças, causando acidentes, causando dependências seríssimas. Como é a nossa cultura? O que a gente está transmitindo pra crianças e adolescentes com relação principalmente ao álcool? Então, é isso que eu queria trazer de reflexão pra você nesse vídeo. Se você gostou, clica em gostei, se inscreva pra receber os nossos próximos vídeos, deixa aqui comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço!